Beleza, beleza galera, aqui quem está falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul e nosso Brasil. Vamos lá então para mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projetinho Pelego Box feito aí do zero, dessa vez é para o nosso amigo Dito. O Dito comprou aí diretamente do nosso site, então eu quero agradecer ele pela preferência e pela confiança. Então vamos lá galera, o Dito vai utilizar aí um alto-falante que eu gosto muito, eu sou muito fã desse alto-falante aqui da Hard Power. É uma pena que o site deles é bem... falta informações, na verdade tem aqui os parâmetros, choro e bola, mas faltam as medidas do alto-falante. E faltaria aí uma sugestão de caixa ou duas para a galera que não tem conhecimento nenhum e quer fazer a sua própria caixa. Então é só aí o único defeito que eles têm, o resto é choro e bola, tem todos os parâmetros. Então vamos lá, ele vai utilizar aí o HP 1950 Bass de 15 polegadas, é um alto-falante de 1950 RMS e o Dito quer colocar aí 4000 RMS. Então é o dobro, tá galera? Ah, mas o musical é 3900, beleza, mas eu sempre digo, sempre falo aí no YouTube, são 640 vídeos, eu trabalho com RMS, RMS do amplificador e RMS do alto-falante. Tem gente que vai contra isso, tem gente que não é a favor, então cada um segue o baile aí, cada um faz do seu jeito, o meu tá dando certo. Então a taxa de acerto é 100%, eu vou continuar dessa forma, tá galera? Então a gente fez aí uma caixa, né, para 4000 watts RMS, uma Turbo Bass, por quê? Porque tem dois dutos igreja, tá, um em cima e um embaixo. E ele pediu uma horn bem longa, tá galera? Eu sempre digo aí no YouTube, eu sou totalmente contra essas horn grandes aqui, né, porque eu vejo o gráfico, a resposta dele, né. Mas eu não vou contra o meu cliente, se o meu cliente quer, eu faço e tá tudo certo. Se ele não gostar, depois é só tacar tico-tico aqui e diminuir, tá pessoal? Mas a gente fez aí a parte de trás, que é a parte que mais importa, né, tá tudo certo aí para 4000 watts RMS. Então, beleza, vamos lá, vamos desmanchar a caixinha aí, vamos mostrar como é que faz a montagem. Lembrando que quem quiser comprar um projeto com a gente, é só chamar no WhatsApp ou diretamente no nosso site, tá? O nosso site é só fazer um cadastro, é bem rapidinho, paga aí com Pix, boleto, mercado pago, cartão de crédito até três vezes, tá pessoal? Sem juro. E se entrar em contato com nós no WhatsApp, vai ter um robozinho, tá pessoal? Vai ter um atendimento virtual aí que vai te fazer perguntas. Então, tem gente que entra muito afoito, mandando áudio, vídeo, foto, ficando brabo. Mas não presta atenção em nada, absolutamente nada que o robô tá perguntando. O robô quem fez foi eu, tá galera? Eu que criei. Então, cada pergunta que tá ali faz todo sentido, cada frase que eu escrevo, cada PDF que eu mando, cada áudio, todos fazem sentido. Tem pessoas que prestam atenção, vão até no final, fecham o negócio. Tem pessoas que no primeiro áudio já desistem, no primeiro menu já vai embora, abandona. Tem gente que não quer ler PDF, tem gente que não quer ver nada, só quer saber do preço. Então, quem quer saber do preço, vai direto no nosso site, galera. Lá tem 266 modelos, é só tu entrar lá, vai olhando pra baixo ali, vai vendo os modelinhos, achou o modelo, já sabe o valor. Agora entrou no WhatsApp, ele vai te fazer perguntas, porque ele acha que tu não sabe ainda o que tu tá buscando. Eu também não sei, então eu preciso entender. Então, é fácil, galera. É fácil pra caramba. Só que o pessoal não lê, não presta atenção no áudio, tá? E não tem paciência. Que tem pessoas que têm paciência, mas o número tá maior, tá? De pessoas impacientes, tá bem maior. Então, é assim, cada 10, 8 não tá nem aí, desiste, vai embora. 2, fica, vai até o final, conversa, bate-papo, entende, compreende, lê, ouve. Tá, galera? Então, quem tá procurando aí só um orçamento, pode ir reto no nosso site, que é mais rápido, tá? Se o cara tá procurando só um orçamento, e quem tem grande interesse, quer conhecer a nossa empresa, quer ver o que a gente faz, o que a gente não faz, entra no WhatsApp aí, que o robozinho atende, e no final é eu que falo, tá? Então, vamos lá. Vamos desmanchar aí a tua caixa, e vamos mostrar como é que faz a montagem. O PDF deu 13 páginas coloridas, tudo bem detalhado, tudo bem explicadinho, tudo bem especificado, cada medida, cada cota, cada detalhe, tá? Então, é super fácil de fabricar a caixa aí com o nosso projeto. Leva na marcenaria, os marceneiros até dão risada aí, tá? Então, não lê o que fica. Então, beleza, essas são as primeiras, né? Eu vou partir do princípio, que tu já cortou todas as peças, essas são as laterais. Aqui eu recomendo fazer marcações, são muito importantes essas marcações, tá? Tem gente que não faz, aí depois demora na hora de montar. O que que são essas marcações aqui? Então, vamos lá. Lá atrás, as rampinhas quebra-canto, aqui é os dutos, e aqui é a frente do falante. Eu recomendo fazer dentro e fora, tá? Por quê? Fora é o guia dos parafusos, e dentro vai ser o guia pra encaixar as pecinhas daí, tá? Então, a primeira peça que tu vai colocar é a superior e a inferior. Ela também tem marcações, são os reforços estrutural, e lá atrás é a rampa quebra-canto. Então, tu vai vir aqui, esquadreja a parte da frente, passa a cola branca, né? Esquadreja aqui do ladinho, faz uns furinhos com a broquinha 3mm, a cada 4 dedos, mais ou menos, e mete um parafuso soberbo, Philips 3,5x40, de preferência da marca Scissor, né? É um parafuso bom, um parafuso que não quebra, tu pode enterrar ele pra dentro aqui, que ele não quebra, né? Depois tu pode passar uma massinha, lixar, e dar o acabamento aí, a pintura, tá? Então, vamos pra próxima, é a frente do falante. A frente do alto-falante, ela tá bem compacta, tá? Tá bem exprimido o alto-falante, tá? Então, eu, lá no PDF, é dito, eu fiz uma letrinha A aqui, tá? Só pra tu não confundir o lado, porque são bem parecidas dos medidas. Então, quando cortou, já faz uma letrinha A aqui, e aí tu sabe que a outra é igual, tá? Beleza, essa frente aqui, dá pra montar tudo fora, ou dá pra montar ela como tá aqui, e encaixar o duto. Então, vai de cada um, tá? Beleza? Então, vamos seguir. Próximo é o duto, tá? Então, tem gente que monta isso aqui tudo fora, e traz pra dentro da caixa, também dá. E tem gente que monta só o duto fora, e traz pra dentro da caixa, também dá. O que não dá pra montar é o duto aqui dentro, porque daí tu não consegue parafusar, tá? Então, beleza. Aqui na frente do alto-falante, ó, como eu sempre esqueço, né? Eu recomendo aqui no duto, passar uma fresa, a tupia, né? Se não tiver, pode ser lixadeira, pode ser plana, qualquer ferramenta que tu consiga fazer isso aqui, ó, deixar redondinho, tá? Vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo como ficou redondo, ó? Ficou bem redondinho. Então, quer dizer o que é isso? Que o ar vai passar aqui mais de boa, mais fácil, né? Diminui a chance de gerar algum ruído indesejado, um sopro, tá? A próxima, então, é o reforço estrutural. Não tem segredo, eles vão ajustar daqui na frente, ó. Aqui nesse biquinho aqui, no cantinho do duto, tá? É o começo dele. Então, ele vem até aqui atrás, beleza? Aí depois, vem um em pé aqui na vertical. Esse aqui, tu pode colocar na hora, ou pode colocar depois. Tem gente que põe aqui e bota um parafusinho em diagonal. Eu, quando fazia a caixa, eu grampeava esse aqui com colinha, pra depois chegar com a tampa traseira e parafusar. Dá pra deixar esse aqui pra botar depois também, se quiser, tá? Pode botar a tampa traseira primeiro, depois vem essa pecinha aqui e parafusa ali, tá tudo certo. Isso aqui é um reforço. Essas peças, Dito, eu recomendo tu passar uma tupia aqui nelas, ó, tá? Frezar elas, deixá-las redondinhas, que nem eu mostrei ali no duto. Antes de fixar aí dentro da caixa. Tá ok? Próximo, então, é as rampinhas quebra-canto. Não tem segredo, essas do meio sempre são maiores, tá? Ó, são quatro maiores e o restante são menores. Elas são umas pecinhas que tu vai cortar retangular e vai passar na serra ali 45 graus. Daí ela vai encaixar aqui bem no canto, tá? Então tu passa a cola branca, bota ela aqui no lugar, mete os parafusinhos pra travar elas e vambora. Vamos pra próxima aqui, é a tampa traseira. A tampa traseira, agora tem marcações, né? Antes não tinha, eu sempre mostro, ó. Fiz 600 projetos sem ter essas marcações. Daí eu aprendi a fazer, tá, galera? Isso aqui ajuda muito na hora de fazer a fixação. Então tu vai passar a cola branca, esquadreja aqui na parte de cima, esquadreja aqui na parte do lado, depois tu vem, coloca os outros parafusos e não esquece de parafusar aqui os reforços, não esquece de parafusar as rampas, tá? Porque senão vai dar ruim. Agora entra aqui dentro e mete cola com farelo aí, nas emendas, tá? Vai passando aí até vedar bem. Como o Outofante vai invertido, né? Pode usar invertido, pode usar normal, tá, galera? Pode fazer do jeito que quiser. Então, o que tu achar melhor aí. Então, aqui eu recomendo sempre fazer um rebaixinho, assim, se tu puder, se tu tiver a ferramenta pra fazer isso aqui, ó, aí o teu Outofante encaixa ali, né? E tu parafusa ele. Claro que às vezes tem que fazer um arinho por dentro se esse rebaixo for muito grande, né? Mas que nem aqui, ó, faz um rebaixinho aí de 1, 2 milímetros, deixa eu ver aqui. Ó, 1, 2 milímetros, só a guarnição do Outofante, já tá bom. Por que isso? Porque assim tu ajuda a não ter perigo de pegar a borda, a suspensão, aqui, tá? Teve um cliente aí, nós temos 600 clientes, 650 quase, teve um cliente que me encheu o saco porque disse que eu errei o projeto. E não tem como a gente errar, galera, eu passo a medida do manual. Esse corte aqui, quem passa é o fabricante. Quando eu não tenho, que nem a hard power, eu não tenho, né? Então eu uso o da Eros, tá? Então por isso vocês, quando vão cortar, vocês têm que testar. Bota o Outofante normal, vira ele, faz o teste, vê se a borda ali, a suspensão, né? Não tá pegando aqui nesse arinho, porque senão vai danificar o Outofante, tá? Então beleza. Faz os furinhos, passa o fio, mete um silicone quente, né? Aqui atrás, mesma coisa, ó. Faz o furinho, passa o fio, né? Mete um silicone quente pra fazer a vedação e já era. Tá aí tua caixa Turbo Bass Canhão. Vamos lá pro nosso site, então? Vou mostrar aí. Eu fiz um cardzinho, né? Uma imagem, ó. Tá vendo aqui, ó? Caixa de resultado frontal, tá, galera? Quem tá em dúvida, o que é a frontal? As frontal, o que é as horn, o que elas fazem, o que elas não fazem, e o que é as bandpass. Aqui dentro das horn, todas elas têm o mesmo resultado, tá, pessoal? O que vai mudar aqui é a profundidade, claro, da horn, o volume da câmera traseira. Então por isso que eu digo, ó, tem quatro ferramentas pra nós mexer. Essas quatro ferramentas, eu vou trabalhar conforme o cliente me passou o espaço, o amplificador, o que ele quer da resposta gráfica da caixa, tá? Então tudo isso é ajustado depois que a pessoa responde o questionário. Por isso que a gente tem um questionário ali, tem questionário com 12, tem questionário com 20, tem questionário com 35 perguntas. Parece ser besteira, né? Mas é porque eu tô preocupado com o resultado. Eu não tô aqui pra fazer projeto meia boca. Se o projeto não fica bom, eu devolvo dinheiro na hora, tá, galera? Tem gente que vem, quer fazer uma caixa pequena, compacta, pra montar num carro. Eu digo, ó, cara, não vale a pena, vamos parar por aqui. Devolvo o dinheiro e valeu, tá? Eu prefiro fazer isso do que fazer um projeto que não funciona, ok? Aqui tá o PDF, ó. Então aqui explica bem certinho o detalhamento aí das peças, né? A gente não tem plano de corte, tá, galera? Tem gente que me pergunta, tem plano de corte? Não. Porque não precisa. Tá aqui, ó. Pega um papelzinho, uma caneta e vai anotando, ó. Duas peças de 60 por 60. Anota lá, quatro peças de 24 por 19. Duas peças de... Entendeu? Então o cara vai anotando a mão ali. Tá? É difícil ver um projeto aí que vai ter plano de corte, porque é uma coisa que demora, tá? Então tu vai ter que sentar lá, o marceneiro vai pegar uma tabinha lá, e uma caneta, um papel, ou um lápis, e ele vai escrever. Tá? Então, essa parte aí fica pra vocês, tá? Eu não faço isso aí porque é mais demoradinho. Tem marceneiro que prefere fazer lá na hora, porque lá ele vai mentalizando. Aqui é o laudo do Best Box, ó. Comprovando a resposta gráfica, comprovando que a velocidade do ar, o escursoamento do cone tá tudo ok. E aí, se tiver algum B, ó, eu vou sempre colocar aqui, claro, eu vou avisar antes pro meu cliente, ó, vamos continuar? Vamos parar? Vamos mexer? Vamos trocar? Vamos fazer o quê? O cliente decidiu. Se ele decidiu continuar, eu boto uma observação aqui, ó, tomar cuidado com a potência. Tá? Então aqui tem tudo. Tem o corte HPF, o corte LPF, sugerido, né? O pico da caixa, onde ela mais toca, quantos dB que essa caixa tá dando de ganho, porque tem caixa que tem ganho, que não precisa vocês ir lá no... no processador e aumentar mais ainda o grave. Não faz sentido, tá, galera? Quando a caixa já tem ganho aqui, ó, provavelmente não precisa nem dar muito ganho lá no... no aplicador, no... no equalizador. Só no volume. Aí é outra coisa. Tá? Então tem gente que vem, bota mais grave, embola tudo, vira uma casqueira, aí fala mal da caixa. Mas não é. O cara que não tá entendendo a resposta gráfica dele já tá com ganho. Ele só tem que ir lá levantar o volume e fazer os ajustes. Simples. Tá? Aqui são as recomendações, o parafuso, o scissor, cola branca, fita EVA. Aqui tem uma mensagem aí pros marceneiros dinossauros aí que não querem seguir projeto, tá? Cuidado com esses caras, por isso que eu botei aqui, ó. Cuidado. Vai levar o nosso PDF num lugar e pergunta se o cara tá de acordo. Se ele não tá de acordo, vaza. Vai pra outro aí que tem gente... tem gente boa, tem gente honesta, tem gente séria, tá? Então cuida com esses marceneiros que fuçam e mexem em projeto que é dar palpite. Tá bom? Então, beleza. Aqui tá os nossos projetos, ó. Tem 266 sugestões. Vocês podem entrar aqui. Aqui na esquerda tem um menu que a gente tiver no computador, né? Quem tá no celular não tem isso aqui, infelizmente. Daí tem que ir na unha aqui. Tem que ir rodando até chegar num projeto que tu acha mais bonitinho, que acha mais parecido com a tua ideia aí. Tá? Então, quem... É, não dá mais tempo. Vai acabar o tempo aqui. Então, quero agradecer aí. A gente já tá com 2.300 inscritos no nosso canal, 642 clientes em quase 2 anos, tá? De YouTube. Embora a gente tenha 23 anos de experiência aí. Mais de 2.800 projetos que a gente já fez com o software Best Box 6 Pro. Um forte abraço, então, Dito, meu rei. Vamos lá pro próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.